DJ Luizinho, era duas ornete Era duas ornete, uma preta e uma amarela Os manos saindo da favela E as bandida na garupa E o resto do bonde os cara tava de C3 E a baixinha 3 E até Nekin de Hayabusa Olhando o shopping, nós tá lá toda semana E a picantilha de voz não te tem que ver Onde é bolado e até patricinha a gama Tirando o onda e espanjando do nosso poder E nas baladas, camarote e araví Tem absoluto, tem o risco Onde só cola a gerência E pra jovinha, a gente dá uma condição Tudo que quiser bater na mão Mas tem que dar uma assistência Se eu tô no litoral, é praia, água de fogo E o mais cachorro já nos quer em vomitar Eu com a maldade, já na mente muito louco Levo pra treta, pra formada, que é elogia Fima forte, que não quebra, tipo ponte Que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia Fima forte, que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia Fima forte, que não quebra, tipo ponte Que não segue os manos de atitude Tá formada a quadrilha DJ Luizinho, esse é brabo Fima forte, que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia Fima forte, que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia Fima forte, que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia Fima forte, que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia Fima forte, que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia Fima forte, que não seca, onde rola, curtição, dinheiro e ousadia